E aí galera, beleza? Bom, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a skin do Ghostface. É, eu acho que é assim que se fala, né? Então antes de eu ensinar a fazer a skin, deixa o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da Família Smurf. Bom, pra fazer essa skin, você tem que mudar o tipo do corpo, porque o personagem Ghostface é bem altinho. Então você vai selecionar o corpo da mulher. Depois de selecionar o corpo da mulher, você vai em cabeça e corpo. Depois, arrasta pro lado e clica em construir. Agora você tem que arrastar a bolinha até lá em cima. Aqui você também arrasta a bolinha até lá em cima. Aqui você também pode diminuir a cabeça, mas vai da sua preferência, eu vou deixar grande assim mesmo. Agora entra no Brookhaven pra você colocar os ID da skin. Lembrando, pra deixar a skin grande, você clica ali no personagem que é do lado de ID. Agora, bastante atenção, porque eu vou passar o ID dos acessórios e da roupa. Pra colocar ID, é só clicar ali do lado da pleta de cores e clicar ali embaixo, Enter ID. E só colocar os números que eu vou passar aqui na tela. Agora é só se divertir e assustar o pessoal do Brookhaven com a sua skin de Ghostface caseira. E aí